Olha, tem crescido o número de pessoas que decidiram adotar a dieta vegana, seja por solidariedade aos animais, ou crença, e até mesmo por modismo. Mas será que essa é uma decisão acertada quando olhamos para os impactos na saúde? É o que vamos saber agora, conversando com a nutricionista Janaína Macedo, está conectada aqui comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Wilker. Bom dia a todos. E vamos aqui falar um pouquinho sobre essa dieta vegana, os benefícios e as dificuldades que nós temos aí adiante. Então, comece explicando para a gente, para quem está em casa e ainda não entende muito bem, o que é uma dieta vegana? A gente tem aqui duas diferenças básicas da vegana e da vegetariana. A dieta vegana é aquela, como você falou, que além do consumo restrito de alimentos vegetais, então sai o consumo de alimentos animais, ela leva um estilo de vida também, que ela não coloca nada de origem animal. Então, as roupas e até mesmo o kit de higiene pessoal não estão incluídos no veganismo. O vegetariano, não, o vegetariano ele se atenta mais à alimentação, então ele exclui alimentos de origem animal, mas ele ainda continua levando um estilo de vida, o que eu acho que assim, no veganismo é mais difícil, né? Que usam esses recursos animais para serem fabricados, no caso de roupa, no caso de produtos de higiene, essas são algumas diferenças. Ah, então quer dizer que a dieta vegana é um pouco mais restrita, né? Ela limita um pouco mais... É porque é um estilo de vida, né? Não diz respeito apenas à alimentação. Agora, focando na alimentação, quais são os principais benefícios para a saúde associados à adesão de uma dieta vegana? E como que esses benefícios têm sido comprovados aí pela pesquisa científica, ou não tem benefício também? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu, enquanto nutricionista, profissional de saúde, eu sempre falo que a gente tem que respeitar o paciente nas suas escolhas. Então, o paciente, quando ele escolhe ser vegetariano e que seja vegano, nós precisamos orientá-lo com relação aos benefícios e malefícios. Então, os benefícios é que é uma dieta que é riquíssima em produtos naturais, frutas, legumes, verduras, que são ricos em antioxidantes, que são compostos bioativos, que vão nos ajudar em todas as reações metabólicas. É uma dieta que tem muitos nutrientes e micronutrientes que são interessantíssimos e importantes para o nosso bom funcionamento metabólico. E no caso do malefício, eu não diria um malefício, eu gosto de falar que a gente tem que tomar cuidado. É que a gente, quanto mais variada uma alimentação tem, e aí tanto de origem vegetal quanto animal, menos deficiência nutricional nós vamos ter. Então, no vegetarianismo ou no veganismo, que a gente observa muito como se retira alimento de origem animal, é que a gente tem a deficiência dos nutrientes que esses alimentos têm, como o complexo B12, que é a vitamina B12 e o ferro. Então, os pacientes que são veganos ou vegetarianos, que não consomem alimentos que têm a vitamina B12 e o ferro, precisam eventualmente suplementar se a deficiência estiver muito severa, ou colocar mais alimentos, outras fontes estratégicas que tenham B12. No caso da B12 e do ferro, que só tem em alimentos de origem animal, a gente sempre faz uma suplementação. Nós temos dois tipos de ferro, o M e o não M. O melhor ferro biodisponível para absorção está nesses produtos de origem animal. Então, é possível que quando o paciente não come essa carne, esse alimento de origem animal, a gente faça uma suplementação ou oriente para que ele consuma livre, vegetais verdes escuros, leguminosas, que também tem um outro tipo de ferro, que é o ferro não M, e que vai ajudar também nesse contexto para quem não tem essa deficiência. E a B12, a gente já suplementa mesmo. A B12 é uma vitamina importantíssima para a imunidade, para a cognição, para o impulso nervoso. Ela está ali naquela baía de mielina, no nosso neurônio. Então, é muito importante que o veganismo, que o paciente que seja vegetariano, faça exame laboratorial para que a gente sempre acompanhe como que está essa B12, se precisa suplementar ou não. Está explicado, então, doutora. Acho que o recado principal que fica, então, depois dessa sua fala, é que a pessoa precisa ter um certo conhecimento. Se ela quer adotar esse estilo de vida vegano, a pessoa precisa de um acompanhamento profissional. Não dá para simplesmente tomar essa decisão porque está na moda ou porque tem esse interesse mesmo em mudar esse estilo de vida. é fundamental fazer isso com cautela e com a orientação profissional, né? Perfeito. É excelente. A fala muito pontual. É isso mesmo. Então, nós temos que orientar o paciente para que ele não se aventure em um mundo que ele ache que só vai ter benefícios. Não. Primeiro, ele precisa saber como que ele está, como que está o ambiente do fisiológico dele. Com o exame laboratorial, a gente consegue fazer isso. E se ele realmente tiver decidido a entrar nesse processo, ser vegetariano, a gente precisa dar orientações específicas, sim. E ele precisa saber que existe especificidades e detalhes para isso. E quais são os principais mitos que giram em torno da dieta vegana? Então, o pessoal fala muito assim, ah, a dieta vegana não vai ter carne, então a pessoa vai ficar fraca. A gente consegue colocar outros alimentos que a gente fala de um bom aminograma, né? Então, como não vai ter carne, né? Que é o alimento de origem animal, a pessoa consegue, sim, levar uma vida com energia, com disposição, se ela conseguir combinar os alimentos, colocar ali um grão de bico, uma leguminosa, né? Que vai ter também aminoácidos que vão ajudar ela a produção de hormônios, que vão manter ali os ametos, cabelo, pele. Então, não é porque a pessoa virou vegetariana ou vegana que ela vai ficar fraca, que ela vai ter deficiência nutricional de fato. Não, não é isso. Então, existe uma orientação para que ela faça uma combinação perfeita, né? E que atenda a esses benefícios. Outra coisa que é bastante comum é que quando o paciente não orientado, né? Ele entra aí para ser vegetariano, ele desenvolve doenças. E aí a gente vê muito paciente, ah, eu sou vegetariano. Paciente com pré-diabetes, paciente inflamado. Por quê? Porque ele virou vegetariano, mas ele não prestou atenção nos alimentos que são saudáveis. Então, as farinhas brancas, né? Tudo que tem carboidrato, começa a fazer parte, muito parte ali da rotina dele, né? Então, eu brinco que é o vegetariano trash, né? Que é aquele que só come trigo, só come farinha branca e esquece das frutas, das verduras. Esse, sim, pode adoecer. É, aí é uma questão que a pessoa precisa se atentar, não fazer de qualquer jeito, né? Acho que a gente tem que reforçar isso, porque pode, sim, ser prejudicial. Agora, eu vi hoje cedo, eu estava lendo uma matéria que dizia que a apresentadora Xuxa falou que ficaria muito triste se o neto dela comesse carne. Criança, pode ter uma dieta restritiva, sim? É aquilo que a gente falou de novo na fala antiga, né? Eu acho que, enquanto profissionais, nós respeitamos a opinião desse paciente. E a gente precisa orientar essa mãe que quer que o filho viva esse estilo de vida. Não é porque o filho vai ser vegetariano, como, por exemplo, é a opinião da Xuxa, da apresentadora, que o filho dela vai ter alguma deficiência nutricional, mas ele precisa ser muito bem orientado para isso, porque você sabe que é uma criança. Então, o que uma criança, teoricamente, no vegetarianismo, ela poderia comer? Tudo que tem carboidrato. E a gente sabe que isso pode ir para o lado do industrializado e, sim, gerar doença, mesmo ele não comendo alimento de origem animal. Então, assim, dá para ela ser uma criança saudável, manter ali um bom crescimento e desenvolvimento infantil, que é o mais importante, colocando um bom aporte proteico, de aminograma, mas de outras fontes, como eu falei, que são as leguminosas, que são as ervilhas, as lentilhas, o grão de bico, né? E se essa criança precisar de um aporte de ferro e vitamina do complexo B, isso também pode ser feito. Então, ela vai entrar ali naquela... na vontade da mãe dela, na escolha de um estilo de vida da família, mas sem passar pelo estado de doença e sem ter deficiência. Então, essa criança também precisa ser orientada. Mas tem um dado importante, que, assim, os veganos, vegetarianos, né, que escolhem esse estilo de vida, geralmente eles estudam primeiro. Então, eles sabem muito bem quais são os alimentos que eles têm que levar para dentro da dispensa da casa deles. É, eu acho que uma família, uma mãe preocupada ali, antes de fazer isso, vai levantar as informações necessárias para não colocar aquela criança em risco. Agora, qual que é o primeiro passo para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, tem esse desejo de mudar esse estilo de vida, adotar um estilo de vida vegano, qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que tomar? É, o primeiro passo para acontecer o veganismo, o veganismo ou o vegetarianismo é tirar os alimentos de origem animal. E aí nós temos o leite, os ovos e as carnes no geral como produtos de origem animal. Então, ela pode tirar, por exemplo, primeiro uma carne vermelha, então não estou comendo carne vermelha. Então, aí ela já começou a entrar no processo. Ah, e ela pode decidir se ela vai comer só peixe, se ela vai colocar um ovo ou não. Se ela vai tirar só a carne vermelha e continuar de maneira devagar entrando nesse processo, fazendo ali um balanço, se ela consegue. E aí fica a critério dessa pessoa tirar o restante dos alimentos de origem animal ou se permitir a comer alguns. Como, por exemplo, a gente tem muitos vegetarianos que fazem a ingestão do ovo, né? Que já é muito bom. Mas tem outros que não, que tiram laticínios, que tiram leites e derivados, tiram o ovo e tiram todos os tipos de carnes, né? É uma coisa que o paciente precisa testar. Será que ele vai dar conta? Porque às vezes também faz essa questão ser gradual, assim, uma adaptação mais fácil também, né, doutora? Porque tirar de uma vez é muito mais difícil. Acho que esse radicalismo pode fazer, inclusive, a pessoa desistir, né? Isso. Eu acho que o teste é muito bom. Ah, eu queria fazer o teste para ver se eu consigo ser vegetariana. Então começa tirando ali a carne. E aí você vai, a cada 15 dias, você vai fazer uma autoavaliação. Como que, o que você comeu realmente faz que não tinha carne. Será que você consegue ficar sem essa carne? Como que agora está a sua saúde? E aí você vai entrando devagar e vai se autoavaliando, obviamente, junto com o profissional. Certo. É verdade que uma dieta vegana pode proteger as pessoas? Pode prevenir para algumas doenças crônicas? Ou isso é mito? A dieta vegana em si, ela é muito rica em antioxidantes, né? Então nós temos ali frutas e verduras. O que a maioria da população, que não é nem vegana e vegetariana, tem deficiência. Então, por exemplo, as pessoas comem muito alimentos de origem animal, muito alimentos com gordura saturada, juntos com carboidratos refinados. E esquecem desses antioxidantes que estão nas frutas e na verdura. Então, no caso do vegetarianismo, a gente tem muito esse alimento, né? Aquele vegetarianismo de verdade, aquele que é saudável. E aí a gente, claro, tem um bom aporte de antioxidantes, sim, que vão proteger o nosso corpo contra vírus, bactérias. E muitas pesquisas já mostraram que são anti-câncer, né? Então a gente também protege o nosso sistema cardíaco, né? Então são antioxidantes e bioativos que vão fazer ali uma proteção cardiovascular e também anti-cancerígenos. Perfeito, doutora Janaína. Muito obrigado, viu? Pelo seu tempo aqui com a gente, por ter esclarecido o tanto. Porque esse é um tema, né, doutora? Que às vezes a pessoa está com um adolescente em casa, aí ele para de querer comer carne, aí os pais ficam preocupados, aí começam a insistir para esse adolescente experimentar. Mas acho que ficou claro aqui para todo mundo que nos acompanha que é possível, sim, fazer isso de maneira saudável, desde que feito com o conhecimento necessário. Acho que a gente conseguiu esclarecer bem. Até a próxima, viu? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.